E aí, pessoal, beleza? Vamos resolver aí mais uma questão? Acompanhe a leitura. A negação da frase O Sol é uma estrela e a Lua não é um planeta. De acordo com a equivalência lógica, a frase é... Então, ele quer que negue. E vamos ver aí as alternativas. O Sol não é uma estrela e a Lua é um planeta. O Sol não é uma estrela ou a Lua não é um planeta. O Sol é uma estrela ou a Lua é um planeta. O Sol é uma estrela ou a Lua não é um planeta. E o Sol não é uma estrela ou a Lua é um planeta. É quase um trava-línguas. Na verdade, mas tudo bem. Então, vamos lá. Vou precisar de aula teórica sobre isso. Vai lá no Calcule Mais. Isso aqui é só exercício. Então, olha só. O Sol é uma estrela e... Se é E, nós estamos trabalhando com uma conjunção. E a negação da conjunção funciona assim. Eu vou negar a primeira proposição simples. Vou negar a segunda proposição simples. Trocar o conectivo de E para O. Então, beleza. Qual é a primeira proposição? O Sol é uma estrela. Então, vai ficar o Sol não é uma estrela. Mas, professores, isso é um absurdo. Claro que o Sol é uma estrela. E daí? Isso aqui é lógica proposicional. O que interessa é o raciocínio lógico. A análise técnica disso. Não sei se é verdade ou não. O Sol não é uma estrela. Então, é isso aí que vai ficar. Relaxa. O E eu troco por O. E aqui. A Lua não é um planeta. Vou negar isso aqui. Como já está no negativo, eu faço virar positivo. Então, vou falar que a Lua é um planeta. Isso aqui é um crime, né? O Sol não é uma estrela e a Lua é um planeta. Mas, tudo bem. Olha só. Falar que o Sol não é uma estrela é um crime. Ah, tudo bem. Deixa pra lá. Até que ele fala que de acordo com a equivalência lógica, Beleza. Então, a frase alternativa tem que ficar. O Sol não é uma estrela ou... Primeiro, vamos eliminar todas as alternativas que não tem ou. Ah, só uma. Droga. Tudo bem. O Sol não é uma estrela. Vamos ver aqui. O Sol não é uma estrela... Ou a Lua é um planeta. Ah, aqui já está errado. Desculpa. O Sol não é uma estrela ou a Lua não... Opa, o não está errado. A Lua é um planeta, segundo essa lógica aqui. Vamos ver. O Sol é uma estrela? Não. O Sol não é. Então, não é. Está certo. O Sol é uma estrela? Não. O Sol não é uma estrela. Está certo. Ou a Lua é um planeta. Beleza. Isso aqui. A alternativa E. Está certo, galera? Até a próxima videoaula. Vou resolver mais uma questão para vocês. Um abraço. Fui. 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 Fui.